Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Nós temos também que imaginar que é sempre tudo que se inicia, se abre muitas oportunidades para as pessoas. E um ano novo é uma oportunidade para nós repensarmos a nossa própria vida, a nossa própria existência. O que nós vamos fazer, qual a colaboração que nós podemos e qual a colaboração que nós estamos dispostos a dar para a comunidade. O que nós vamos fazer pelos outros. Porque todos nós estamos lutando por nós mesmos. Essa luta é permanente e o nosso desenvolvimento tem que ser fruto do nosso trabalho. Porque se assim não for, alguém está trabalhando para que eu tire proveito disso. Então isso é difícil, isso é um momento complicado para cada um de nós raciocinar nesses termos. Nós somos muito egoístas e nós sempre pensamos em nós e pensamos menos nos outros. Mas nós temos visto exemplos espetaculares de pessoas que se deram de si e se dedicaram para que outros melhorassem. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.